Música Timor-Leste se enfrenta animbot no Malirin, tofulan setembro tinangne. Diretor Nacional Meteorologia e Geofísica e Ministério do Transporte e da Comunicação alerta para a comunidade a cuidar do ano e a condição do clima que é assim. Música 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 O que é o prêmio? Então, hoje a dia, o dia do dia, ele foi um dia que foi um dia que foi um dia. Ele foi um dia que foi um dia, quando o dia foi um dia, e o dia foi um dia que ele foi um dia que foi um dia que foi uma vez. O diretor, a gente foi um evento que foi que aconteceu, mas me encontrou um clima melhor e um dia que foi um dia que aconteceu. Sobre o dia do Timor-Leste, que foi um clima melhor e que foi um dia de outilsão. Então, a gente tem que fazer isso, que é muito importante para o Timor-Leste. E o que o que o que a gente vai fazer é que não se muda. Ainda não há uma situação, mas há um incidente. Ainda não há uma situação, mas há um impacto no mundo. Você está com a água na Áustria. Você está com o quão não se muda, o que você está com a água na Áustria. Você está com a água na Áustria. O fenômeno é 60 tempos malirem liu com o tempo malirem anterior. O fenômeno é 60 tempos malirem liu com o tempo malirem liu com o tempo malirem.